Fala família linda já começa o vídeo com aquele super like e inscreva-se caso não seja inscrito. Então vamos ao vídeo. Nubank lança nova função débito em seus cartões. A Fintech Nubank inicia, nesta terça-feira, 11, a funcionalidade débito em seus cartões. A Nuconta, produto de conta corrente da empresa dos cartões roxo, já estava disponível desde outubro de 2017. Agora, clientes poderão fazer compras no débito. A nova funcionalidade foi destravada pouco tempo depois de o Banco Central permitir a atuação da Fintech como banco comercial. No início de outubro, a Fintech anunciou que recebeu uma rodada de investimentos de 180 milhões de dólares da chinesa Tencent, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. De acordo com o site americano The Information, o investimento deixa o Nubank cotado em 4 bilhões de dólares, tornando-o a maior startup de capital fechado da América Latina. Assim, a empresa espera ganhar competitividade com seu produto e enfrentar os grandes bancos, como já faz com seu cartão de crédito. Um dos problemas antigos enfrentados pela Nubank era a falta de agências e a inexistência de um acordo com a rede 24 horas para que os clientes pudessem sacar valores em espécie das contas correntes. Assim, a Nubank estava enfrentando dificuldades para ganhar tração. Todos os gastos dos clientes precisavam ser concentrados no cartão. Segundo a empresa, saques também serão permitidos para todos os clientes em breve. A partir de hoje, 10 mil consumidores terão a funcionalidade disponibilizada para sacar em caixas eletrônicos. Para cada retirada na rede 24 horas, será cobrado dos clientes 6 reais e 50 centavos. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Fui. 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 Obrigado.